Dois irmãos de muita fibra da família despedia Afim de ganhar dinheiro pro sertão os dois seguia No sertão do Amazona onde a justiça não ia Lugar que um filho distante chorava e o pai não via A lei daquele sertão era a ordem do patrão Só bala que resolvia Lá naquele fim de mundo o trabalhador sofria Igualzinho um cão sem dono acordar nota não via Quem falava em dinheiro só bala que recebia Busca a panga da fazenda deste jeito respondia Aqui a bala domina a boca da carabina É a nossa tesouraria Os dois irmãos de coragem um para o outro dizia Mais vale quem Deus ajuda todo santo tem seu dia Só Deus e nossa coragem é a nossa garantia Entramos numa trucada vamos jogar sem mania O capital dos dois mano era sangue de baiano Na veia dos dois fervia Os dois irmãos combinado dois anos ali vivia Com um sorriso nos lábios mas por dentro remoia Foi feito um grande levante os dois irmãos dirigia Pegaram capanga a unha na raça e na valentia Naquele mundo esquecido pra quem já estava perdido Qualquer negócio servia Virou uma praça de guerra foi só bala que tinha Trabalhadores venceram a escravidão caía Receberam seu dinheiro patrão pagou o que devia Cada um seguiu seu rumo levando Deus como guia Acabou a escravidão quem pôs a lei no sertão Foi dois filhos da Bahia Música 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 Éramos sete irmãos criado no interior Fazendo grande sucesso duas duplas de valor Música Mas a morte traiçoeira sem piedade levou Cinco artistas dois sete resta só nós dois dos cantor Chora viola sentida chora viola e violão A falta dos companheiros A falta dos companheiros chora aqui nas minhas mãos Música Jacó primeiro e segundo José João e Sebastião Música Três morreu acidentado dois morreu no coração Todos na flor da idade ó meu Deus queijo de ação Aceite a nossa homenagem através desta canção Música Chora viola sentida chora viola e violão A falta dos companheiros chora aqui nas minhas mãos Música Dos meus irmãos que morreram Para vocês conto agora As saudades que eu sinto Cada dia só piora Querem saber como estou Querem saber como estou A solidão me devora Nossa mãe não se conforma Até hoje ainda chora Chora viola sentida Chora viola e violão A falta dos companheiros A falta dos companheiros chora aqui nas minhas mãos Música Deus repartiu a família Eu acho que Deus não erra Eles cantam lá no céu Nós cantamos aqui na terra O barco ainda não para Na metade do caminho Somos amado e antônio Somos jargo e jargozinho Chora viola sentida Chora viola e violão A falta dos companheiros A falta dos companheiros chora aqui nas minhas mãos Tinha eu quatorze anos quando deixei meu estado Meu pai era assidante, trabalhador e honrado Por esse mundão de Deus, eu dei murro no pesado Quando a sorte me ajudava, o meu plano foi cortado Triste notícia chegava, meu destino transformava Eu fiquei um revoltado Meu pai tinha falecido, na carta vinha dizendo As terras que ele deixou, minha mãe acabou perdendo Para um grande fazendeiro, que abusava dos pequenos Meu sangue ferveu na veia, quando eu fiquei sabendo Invadiram as terras minhas, tocaram minha mãezinha Pra roubar nossos terrenos Eu voltei pra minha terra, foi com dor no coração Procurando o meu direito, eu entrei num tabelhão Quase que também caía nas unhas dos gavião Porque o dono do cartório protegia os imbluião Me falou que o fazendeiro tinha rios de dinheiro Pra gastar nesta questão Respondi no pé da letra, não tenho nenhum custão Meu dinheiro é dois, revorve e bala no cinturão Se aqui não tiver justiça, para minha proteção Vou mandar os trapaceiros pra sete parmo de chão Embora saia uma guerra, vou matar ladrão de terra Dentro da minha razão Nega a terra pros caboclo, aiá É nega pão com nossos filha, aiá Tira a terra dos caboclo, aiá É tirar o Brasil do trilha, aiá Nós tava de onze a onze na parada nesse dia Os pobres é carta baixa e os negros são as mania Foi uma chuva de bala, só capanga que corria Foi pela primeira vez que o dinheiro não valia O barulho acabou cedo, entregaram foi de medo Terras que me pertencia Na cerca de minha terra, aiá Nem mexer ninguém imagina, aiá Os arames são de bala, aiá E os morão de carabina, aiá E os morão de carabina, aiá Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora Eu quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora Não vá pensar mamãezinha, que o filho saiu da linha E esqueceu da senhora Mamãe, eu saí de casa, por um futuro melhor Vivendo aqui tão distante, já vi que tudo é pior Pois a malvada saudade, tá machucando sem dó Eu saí atrás dos cobres, me sinto muito mais pobre Vivendo aqui tão só Eu aqui não faço farra, não vivo na boemia Meu negócio é trabalhar De noite também de dia Tô juntando um dinheirinho Fazendo economia Eu não enjeito serviço O meu grande compromisso É rever mamãe um dia Não quero que mamãe me veja Vestido assim nesse estrago Vou comprar um terninho novo Nem que seja o mais barato Vou comprar camisa em meia E um parzinho de sapato Se eu não puder ir agora Eu vou mandar pra senhora Nem que seja o meu retrato Eu tenho um vizinho rico Fazendeiro endinheirado Não anda mais a cavalo Só compra carro importado Eu conservo a minha trofa Ou meu cavalo ensinado O fazendeiro moderno Só me chama de quadrado Namoramos a mesma moça Vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta A corrida da paixão Granfino corre no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Quem dos dois chega primeiro Vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as luelas Eu ferrei o meu cavalo Que tem asa nas canelas O granfino entrou no carro Pulei em cima da cela Ele funcionou o motor Fechou as quatro janelas Chamei o macho na espora Bem por baixo Embaixo das costelas Eu entrei pelos ataio Pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto Ele entrou numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na donzela Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O congresso é coisa boa Reconheço e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo absoluto Foi Deus e a natureza Que criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Deste matuto Se um dia acontecer o que eu estou pensando O mundo fica escuro e o sol não sai As grandes cachoeira As grandes cachoeiras vão cair pra cima No dia em que o mineiro não fala arruai Um ônibus de Minas Outro de Goiás Fazia um horário muito apertado E logo na divisa Houve uma trombada Foi só o arruai Foi só o ar e sol Pra todo lado Mineiro de verdade quebra o jejum Comendo logo cedo ele se sente bem Eu sempre levantava Eu sempre levantava de madrugadinha Lavava o pescoço e comia o trem Depois das cinco horas eu já souber dia Seguia meu caminho junto com meu pai Voltava de tardinha com os trem no bolso E a cabeça cheia só De tanto ai Meu caro conterrâneo não me leve a mal Por essa brincadeira que não tem maldade Achei por intermédio da palavra uai A forma mais alegre de falar saudade Você que me pergunta uai o que é Depende da maneira que a pergunta cai Segundo o dicionário lá da minha terra Esse tal uai sou Quer dizer uai uai Nasceu um garotinho na rua de Riva Com nome que lhe deram quase deu início Deu uma sapituca nos parente dele A cidade inteirinha só falava nisso Uai maneca banca que trem doido é esse O padre jovem bem do ai o que que tem O filho do mutuca já foi batizado Joaquim e o ai sou De Oliveira Trem 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 No tempo que eu fui tropeiro No tempo todo foi felicidade Eu tratava com carinho a minha tropa de qualidade Nos lugares que eu passava Causava curiosidade Acabou aquela lida Acabou minha vaidade Daquela saudosa tropa Conhecida até na Europa Hoje só resta saudade Me lembro do burro preto E também da bailarina Da minha besta Ruzia E da saudosa Granfina Lembro e tenho saudade Da Tordilha Campolina No lombo desse mulão Eu travessei Nova Londrina Eu só tive bons produtos Com o meu cavalo enxuto Ganhei aquela menina Com o meu cavalo preto Eu lidava com boiada Na chincha da mula baia Arrastei boi da invernada E o meu burro Picasso Foi o campeão da estrada A minha mulinha branca Eu não vendi nem por nada Minha tropa era elegante Fiz crueza importante Com minha besta adorada Com o meu cavalo branco Eu passeava fim de semana Com o meu zaino na raia Eu ganhava muita grana Hoje só resta saudade Daquela tropa bacana Só pude guardar o arreio E aquela linda baldrana Lá no fundo da gaveta A foto da mula preta E também da besta roana Na sombra fresca e amiga Da grande árvore antiga Que enfeita meu quintal Amarrei a velha rede Entre o gancho da parede E o seu galho horizontal Olhando a sua beleza Presente da natureza Adormeci e sonhei No sonho a árvore velha Falou-me coisas tão bela Que jamais esquecerei Falou-me assim tão sentida Há tanta gente esquecida Que nem me respeita mais Esquecem que foi a cruz Esquecem que foi a cruz Onde pregaram Jesus Filho de Deus nosso Pai Se hoje lhes dou ar puro Esquecem que no futuro Precisarão respirar Oh grande amiga sua Por favor não me destrua Que ainda irei te salvar Não esqueça meu amigo Meu aconchegante abrigo Que dou sem nada a cobrar Aos teus irmãos boiadeiros Andarilhos caminheiros E a todos que precisar Sou a porta e a janela Da mansão e da favela E da igreja também Espalhe a minha semente Sou uma vida inocente E não faz mal a ninguém Não corte uma árvore amigo A árvore também tem vida E graça te dá sombra Ar puro pra sua vida A firme o pé companheiro Nós vamos ter um trabalho Pra cantar moda pesada É desse jeito que eu saio Já desde o primeiro verso Nós vamos descer o maio No lugar que nós dois canta Se tiver campeão espanta Nós toma conta do suai As moda boa que eu tenho Dá pra encher um balaio Eu ler o ar mais parela Mas é nela que eu não caio Meu dedo corre no arame Do jeito que corre um raio Vou por cima e não me afundo Meu nome corre no mundo No pagode é que eu me espalho Andam derrubando a praça É violeiros que são retaio A turma de trapaceiro Neste verso é que eu chacoaio Se eu der um balanço no rádio Cai gente que nem orvai Por aí tem violeiro Que já foi no macumbeiro Pra me derrubar do gaio Meus versos são planejados Não sou igual papagaio Eu faço moda bem feita Só canto depois que saio No Brasil só tem seis reis Estrada tem muito atalho Eu sou o rei da viola Outro tá jogando bola E quatro tá no baralho Tomara que seja verdade Que exista mesmo o disco voador Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pro bem da humanidade Que felicidade esta intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra Matar o vizinho é nossa intenção Os homens do nosso planeta Dão a impressão que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio Pra curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio Usam o seu gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam Que perante Deus qualquer gigante tomba Senhor que é todo poderoso Fez este colosso suspenso no ar Porque não pode ter criado Um mundo afastado da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que é fita os mistérios profundos Quem tem um filho pode ter mais filhos O Senhor também pode ter outros mundos O nosso mundo é um espelho Que reflete sempre a realidade Quem planta vinha colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia e não foi a esmo Quem neste mundo a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo Eu longe da minha terra Distante do povo meu Pra lá eu não volto mais Minha esperança morreu A vida está me ralando Tirando o que não me deu Minha sorte foi madrasta O mundo só me bateu E quando chega o Natal Dia em que Jesus nasceu Lá em casa todos reúnem Só fica faltando eu Não posso mandar dizer O que me aconteceu Ai, ai Estou vendo aquela casa Papai, mamãe é quem mora Vejo meu amor primeiro Na certa outro namora E mamãe é quem mora E mamãe ajoelhada Aos pés de Nossa Senhora Rezando e pedindo sorte Pro filho que mais adora Meu coração está roxo Está parecendo a mora Não é falta de suspiro Eu suspiro toda hora Mãezinha, quanta saudade Eu distante da senhora Ai, ai Derrubei matas e matas Fiz lavoura de café Quando a sorte me sorriu Na vida de Imacharré Na vida de Imacharré A malvada da geada Destruiu a minha fé Tornei meu homem sem rum Remando contra a maré Vou indo ao rumo do nada Vejo a sorte como é Sorrindo eu peço desculpa Pra quem pisar no meu pé Pra quem já vive pisar Seja lá o que Deus quiser Ai, ai Preto bebe porque gosta Branco porque aprecia Mas tem preto e tem branco Que não tem essa mania Preto e branco em nossa terra Tem a mesma regalia O sol nasceu para todo Todos tem a luz do dia É nos pretos e nos brancos Que o nosso Brasil confia Ai, ai A cor que nós tem na pele E a natureza quem traz Tudo aquilo que Deus fez Não tem ninguém que desfaz Seja preto, seja branco Nós somos todos iguais Eu não tenho preconceito Tanto fez ou tanto faz Se tem preto que perturba Tem branco chato demais Ai, ai Mulher seja preta ou branca A grande prestígio desfruta Por elas preto e branco Vive numa grande luta Tem preta que muitos brancos Por elas sofre labuta Tem branca que muitos pretos O seu carinho disputa Se tem branca que é boa Tem muitas crioula Enxuta O que manda é paz na terra E glória a Deus nas alturas Seja preto, seja branco Nosso vinho se fortura Porque a terra come mesmo Não respeita a criatura Preto e branco estão unidos Até dentro da leitura É com o preto no branco Que se faz a assinatura Venina, moça, não chores tanto Eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto Não sou cigano, mas adivinho Na sua vida não tem flor, só tem espinho Vou pôr um rito na sua dor Pedindo a Deus pra te dar sorte no amor Menina, moça, não chores tanto Eu não sou lenço, eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto Vem tá chorando, levanta e chora A coitadinha, coitada e chora A coitadinha vive presa e não namora O pai é bravo, não quer o namoro Os olhos dela foram feitos só pra choro Venina, moça, não chores tanto Eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto Eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto Eu não sou lenço, mas vou enxugar seu pranto